Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre povos antigos na África, egípcios, certo? Nós vamos falar sobre os povos egípcios, tá certo? Que são a população, é um povo da antiguidade clássica que se desenvolveu ali na África, tá certo? Muitas pessoas não consideram, não lembram, mas o antigo Egito que a gente vê aí nos filmes, ele é uma população, foram povos que se desenvolveram ali na África, tá certo? E é exatamente este povo que nós vamos estudar na aula de hoje. Estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. A sociedade egípcia, tá? Primeiramente nós temos que saber que o Egito, ele ficou, ele se desenvolveu, né? Numa região desértica, tá? Localizada ali no noroeste da África, as margens do rio Nilo, tá bem? Então, como eu falei, é uma população, né? Foi uma sociedade que se desenvolveu na África e todo o desenvolvimento dela se deveu, em grande parte, tá? A existência do rio Nilo, né? Esse grande rio que atravessava ali o Egito, tá bem? Entre uma das figuras mais importantes para a história do Egito está o Menés. Por volta de 3100 a.C., o Menés, ele vai unificar os reinos do Alto e do Baixo Egito, tá bem? Formando, tornando-se o primeiro faraó, tá bom? Então, o primeiro faraó vai ser Menés por volta de 3100 a.C. E como é que se informa? Se organizava o governo ali no Egito Antigo. O governo no Egito Antigo, ele era uma teocracia. O que é que é uma teocracia? Teocracia é um governo de inspiração religiosa, né? É um governo dos deuses. É um governo no qual o poder do governante, ele emana de Deus. No caso do Egito, nós vimos aqui que o faraó, né? Ele era o governante, né? Menés foi o primeiro faraó e ele era considerado um Deus vivo, tá certo? Então, quem governava o Egito Antigo era o faraó e ele era o próprio Deus vivo. Então, por isso, o Egito era uma teocracia. Além do faraó, você tinha também os sacerdotes, que eles detinham conhecimento sobre matemática, escrita, sobre a religião. Ou você tinha os escribas, tá? Os escribas eram aquelas pessoas responsáveis por escrever os documentos, anotar os impostos, fazer inscrições também em monumentos, tá certo? Abaixo desses, você tinha os camponeses, que eram chamados de felar. A maioria dos trabalhadores, tá certo? No Egito Antigo, eram camponeses, certo? Então, a maioria da população era esses trabalhadores camponeses, que eram trabalhadores livres. Abaixo, na parte mais baixa da sociedade, você tinha os escravos, tá certo? Que não tinham liberdade, mas eram em número muito pequeno, tá bom? Como eu falei, a maioria dos trabalhadores eram camponeses, eram homens livres. Você tinha poucos trabalhadores escravizados, ok, pessoal? Vamos continuar, então, a aula? Vamos lá. Religião no Egito Antigo, né? Como já falamos aqui, você tinha um governo que era um governo dos deuses, né? Era uma teocracia. Então, a religião tinha um fator muito importante, tá certo? Os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, eles tinham o deus Anubis, tinham Osiris, tinham diversos deuses em quais eles acreditavam, tá certo? Eles também acreditavam no antroposomorfismo, que palavra grande. E o que que ela significa? Ela significava que eles acreditavam em deuses, certo? Que eles tinham o formato de animais e também tinham o formato de seres humanos, tá certo? E podiam, às vezes, misturar essas duas coisas. Misturar um deus ter cabeça, por exemplo, de chacal e ter o corpo de um homem. Então, isso era antroposomorfismo, ok? Eles também acreditavam na vida após a morte, acreditavam que, se você morresse, você poderia ter uma vida após a morte, ressuscitar. Mas, para isso, era necessário preservar o seu corpo, tá? E como é que você preservava o corpo da pessoa? Por meio da mumificação, certo? Vocês já devem ter visto nos filmes aí de terror às múmias, não é? Então, no Egito Antigo, você fazia um processo no qual você retirava os órgãos internos das pessoas depois que elas morriam. Você passava óleos e perfumes e enfaixava o corpo das pessoas depois que elas morriam. E isso fazia com que você preservasse o corpo e ele durasse aí milhares de anos, certo? Então, isso era necessário para a pessoa poder viver depois da morte. E também era necessário as pirâmides, tá? Vocês estão vendo aí na imagem as três grandes pirâmides do Egito, tá certo? Nessas pirâmides eram guardadas as múmias dos faraós, para que eles pudessem viver para sempre. E então, pessoal, estão conseguindo acompanhar? Vamos lá, então? Atividade. Respondam agora a seguinte questão no caderno de vocês. Nós vimos aqui vários aspectos da religião no Egito Antigo. Então, eu quero que vocês me falem aí como é que era essa religião no Egito Antigo. Respondam aí no caderno de vocês. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau.